Música Dezenas de pessoas se mobilizaram neste domingo em Manaus para chamar a atenção das autoridades para o grande número de crianças desaparecidas no Brasil. Foram registrados nos últimos 4 anos 129 casos de crianças com até 12 anos desaparecidas em Manaus segundo a Secretaria de Segurança Pública. Números que preocupam pais e mães. Esse grupo pede providências. Dentre as quais é a criação de uma delegacia federal especializada para investigar esses casos. Outra medida que eles também pedem é a implementação de um sistema integrado que mostre fotos de crianças desaparecidas em vários pontos da cidade. Nos Estados Unidos já existe esse programa que quando a criança some a família aciona esse sistema de alerta e a foto da criança é divulgada em telões, nos aeroportos, nas rodoviárias, nos canais também de televisão, nas redes de comunicação, rádio. O símbolo dessa luta são essas duas crianças. Rafael Kowalski desapareceu em agosto desse ano no Paraná. Já Sara Ruana está longe de casa há 7 anos. A menina sumiu depois de sair para comprar pão no bairro da Betânia, zona sul de Manaus. A avó conta que tempos depois chegou a ver a neta. Quando chegou um dia que eu fui para Manacapuru para receber o meu salário, né? Eu recebi Manacapuru, moro no Castanha e fui para lá. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu disse assim, olha onde está a Sarinha, lá está ela, eu vou já pegar ela para levar para casa. Aí eu, quando eu fui chegando perto querendo pegar ela, o senhor que estava perto dela puxou ela, botou dentro do carro e saiu. Ao longo dos anos, a família se decepcionou com algumas pistas falsas. A polícia chegou a divulgar uma simulação de como ela estaria aos 10 anos de idade. Mas nada disso trouxe resultados. Mesmo assim, o pai de Sara Ruana diz que ainda não perdeu as esperanças. Não pode, a gente não pode perder a esperança porque quanta vida há esperança. E essa esperança que eu tenho em Deus é que a minha filha em breve vai estar comigo. Muito querida. Obrigada.